Quando começou a insegurança emocional? Quando uma criança convive com uma figura materna, madura, no seu estado adulto, e essa pessoa no estado adulto tem segurança, a pequena criança começa, por esse exemplo, a caminhar para ter autonomia. E mais tarde, quando constituir uma família, também transmitirá segurança e dará permissão às crianças à volta desse adulto, seguro, segura, para explorarem o seu sentir e saber identificar quando, como e com quem se sentir em segurança ou em insegurança. Aprendi certa vez a observar como uma mãe foi protetora e educadora de um filho que desejava subir em um lugar bem alto. Era uma criança pequena, devia ter o quê? Uns quatro anos. E teria que pular etapas para chegar onde ele queria, para de lá pular. Ela foi até o lugar, ficou abaixo, no lugar onde ele se soltaria. Deu permissão para ele tentar subir e lhe disse que você pode cair. Ele disse, eu vou. E ela afirmou calmamente, estarei aqui embaixo para acolher você. Caso sofra algo, eu o levarei para o hospital. Você sentirá dor e eu não, ok? Ele respondeu que sim, subiu, todas as etapas, eram três etapas, e lá de cima ele se jogou nos braços dela. Eu jamais teria feito isso, por nem vislumbrar essa hipótese na minha mente de eu permitir uma criança fazer isso. Mas eu achei isso fantástico. Depois eu percebi o quanto deve ter sido importante para essa criança. Eu nunca mais o vi, né? Mas ter uma pessoa no estado adulto que acolheu a iniciativa dele, lhe disse o que poderia acontecer. E ele ter passado pela experiência para alcançar o que ele queria, ele não foi frustrado, sabendo que ele poderia sentir dor ou sentir a vitória de ter pulado de tão alto. Eu achei isso fantástico. Então, quando uma pessoa está no estado adulto, como essa mãe que eu assisti, permite que a criança se aproprie de uma jornada de autoconhecimento a cada tentativa de autossuperação, a cada exploração de espaço e de desbravamento de espaços novos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto